Sete em cada dez reclamações registradas na plataforma consumidor.gov.br foram solucionadas. Balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que o montante de pessoas de processos finalizados é de seis milhões do período de junho de 2014 até outubro de 2022. Bancos, operadoras de telecomunicação e transporte aéreo são os setores mais reclamados. Em relação aos casos resolvidos, o prazo médio de resposta é de sete dias úteis e o índice de resposta chega a 98%. O site consumidor.gov.br tem quatro milhões de usuários cadastrados e 1.260 empresas fazem parte da rede.